A taxa da remessa conforme vai cair. Que notícia é essa? Todo mundo foi pego de surpresa aí com um APL, um projeto de lei que imediatamente abaixa aí as taxas de importação. Vamos entender agora tudo sobre essa tramitação desse projeto de lei que vai afetar diretamente aí a proposta da remessa conforme que já está vigente a partir do dia 1º de agosto. E vamos entender, a vigência da lei não significa aplicação automática em sites que ainda não aderiram ou implantaram esse sistema no seu site. Vamos mostrar essa tramitação, te explicar tudinho e no final responder algumas perguntas que no vídeo passado o pessoal perguntou muito e vamos falar a verdade sobre esses. Tem limite diário a remessa conforme? Tem gente que perguntou, se eu comprar três compras em um dia de 50 dólares tem um problema, passou o limite? Vamos falar aí, frete mais produto? Como é que funciona isso? Está taxando tudo realmente? Tem tarifa postal? Vamos entender a tramitação desse projeto e depois a gente responde essas perguntas. Primeiro pessoal, é um projeto de lei. Tem uma tramitação específica aí na Câmara dos Deputados. Foi proposta aí pelo deputado Luiz Felipe Orleã Bragança do PL diretamente à mesa diretora. Esse projeto não visa acabar com a remessa conforme, ele não visa zerar os impostos de importação ou proibir a taxação. Ele visa diminuir o percentual de uma taxação e elevar o limite de importação do sistema mais simples. Vamos direto ao ponto. Esse projeto vai diminuir o imposto de importação em mercadorias que a gente traz aí do exterior de 60% para 20%. Aí você diz, ah, mas eu não concordo com o pagamento de imposto, está ruim do mesmo jeito. 20% eu não queria era nada como estava passando aí a maioria de nossas compras. tudo bem pessoal, mas veja, se implantar com eficiência a remessa conforme e a gente for taxado em 60% em tudo, não é melhor ser taxado em 20% do que em 60%, não é que é bom pagar o 20%, mas se tiver que pagar 60%, que caia para 20% em cima da mercadoria. Essa é uma, um dos objetivos desse projeto de lei aí, desse PL 3498 de 2023. Esse PL, ele apenas altera a portaria lá de 1980, que é a portaria 1804 de 3 de setembro de 1980, que instituiu aí aquele limitezinho de 50 dólares, e esse PL também ele eleva aí o percentual da isenção de 50 para 100 dólares. Já traz essa, esse refrigério aí, de 50 para 100 e a diminuição do imposto de 60 para 20%. 50% e facilita aí algumas importações de um, de produtos com valores maiores. Você tem aí até 3 mil dólares, um processo simplificado, a partir daí já era mais complicado com invoices, etc, um processo mais complicado. E eles elevaram aí também de 3 mil para 5 mil dólares para que esse processo ficasse mais complicado, ou seja, de 5 mil dólares para baixo, processo simplificado. É praticamente isso que está no projeto de lei, nesse PL aí, que visa dar uma diminuída, baixar aí essa taxa, fazer com que ela caia. Não a extensão da taxa e não a extensão desse projeto da remessa conforme. Agora, trabalhando em nossa realidade aí, existe limite diário para o remessa conforme? Não, era a sua compra. Se você comprou ali, sua compra deu 50 dólares, já vou responder até outra pergunta. O valor do produto mais o frete, você estaria isento do imposto de importação dos 60%. Iria pagar somente os 17%, que é o imposto aí dos governadores, dos estados. Se você somar 3 compras de 45 dólares, 45, outra de 43, outra não tem esse limite. Pode fazer inúmeras compras, mas o valor da compra, o que vai ser fiscalizado é o valor ali na compra de até 50 dólares. O produto foi mais caro do que isso? Aí não tem jeito. No próprio site, é no próprio site. Ela vai estar lá, os 60 mais os 17, sobre taxa de despacho dos correios. É uma taxa administrativa que não está prevista nessa legislação. Pode ser que cobre, pode ser que não. Nesse ano, muita gente disse que pagou taxa postal. Esse ano eu já fiz mais de 100 importações, não paguei uma taxa postal de correio. Não confunda o boleto que você paga de imposto com aquele valor de 15 e pouco que a gente pagava em determinados anos atrás. Isso não é regra para todo mundo. De 100 compras que eu já fiz esse ano, eu não paguei nenhuma dessa tarifa postal tão falada. Está taxando tudo a partir do dia 1º? Não. Já tenho compras aqui, inclusive, vou deixar um código de rastreamento de um produto que eu fiz, comprei no dia 31 de 07, meia-noite. E praticamente apareceu a compra paga no dia 1º de agosto. No dia 3, chegou aqui no Brasil, já foi liberado pela alfândega em Curitiba e já está em trâmite, sem nada. O produto custou 100 dólares, mais ou menos aí 480 reais. Foi uma JKBNS, consulta aí o código de rastreio antes de falar besteira e veja. Da data da postagem, a data de chegada no Brasil e a data da liberação sem 1 real de taxa. Ah, eu fui taxado, eu fui taxado. São milhões e milhões de compras. Tem muita gente que foi taxada e muita gente que continua sem taxado. A loteria aumentou. O pente fino aumentou, mas tem muitas. A maioria vai passar sem taxa. Quando eu tiver no site, na remessa conforme, no próprio site, aí não tem escapatória. Passou o cartão, é lá que vai ser cobrado. E muita gente disse, comprei abaixo de 50 dólares e fui taxado, não tem isenção nenhuma. A isenção só vale a partir do momento que o site que você está comprando aderiu ao remessa conforme. Você comprou e ele já apareceu ali. Esse site está no remessa conforme. Sua compra foi abaixo de 50 dólares, você está isento, vai pagar o 17%. Aí sim é que você não vai pagar esse imposto de importação. Vai ter essa isenção a partir da emissão, a partir do site. Quando o site estiver implementado, a remessa conforme. Por enquanto é isso, pessoal. Vou deixar aí na descrição do vídeo o linkzinho do projeto de lei para você acompanhar e do código de rastreamento para você verificar aqui. Para a gente aqui, vamos comprando nossas comprinhas. Esse pessoal aqui do Off Grid comprando seu material não mudou muita coisa. A taxa de fiscalização aumentou sim, mas não está taxando tudo de forma alguma. Inclusive, me disseram, faça suas compras aí a 1º de agosto. Já tem 7 compras. Dessas 7 compras, essa foi a mais rápida da JK e tem outras que já chegaram no Brasil e outras que também já foram liberadas. Valeu, pessoal. Qualquer coisa eu informo vocês.